Bem vindo galera para mais um vídeo no canal, Paulo Cardoso falando Galera, muito bem vindo galera, faço vídeos aqui para vocês Porque quem é mais importante para mim é vocês mesmo galera Então galera, esses vídeos que eu posto aqui é exclusivamente para vocês mesmo Abri aqui umas caixinhas, uns recipientes Galera, abriu essa aqui Olha lá Eu vou competir com esse carro aqui galera Ele ainda não é meu não, mas eu tenho que fazer provas com ele Para ver se eu ganho ele Ou nem é o carro, é dinheiro Dinheiro, aquelas caixinhas brancas Moedinha Talvez nem esse carro O carro que eu tenho já, eles não me dão carro Eles dão moedinha Só os carros que eu não tenho que eles me dão Entendeu? Eu não sei se esse daqui é o áudio Ah, o Roadster, eu acho que eu tenho esse carro aqui já Então eles não vão me dar o carro, eles vão me dar O dinheirinho, entendeu? Mas eu vou entrar no evento Para me mostrar para vocês Olha lá É o primeiro dia esse O bom galera é brincar, é competir Esse evento aqui Carrinho novo É legal hein galera Carrinho sem placa Carrinho sem placa Chegando em grande estilo hein galera Muito bem Galera, lembrando aqui que eu tenho 5 tentativas Cronometrado Esse dia aqui galera, eu tenho 5 tentativas Depois eu preciso ficar esperando o tempo E aí Tô até bem galera Cheguei, com 4 segundos antecipado Olha lá, dinheiro e uma moedinha Agora corrida Duelando com esses dois aqui Top demais hein galera O estilo galera Cronometrado de novo Tchau 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 Não pode bater não, galera. Senão prejudica. Galera, é o seguinte. Olha lá. Acabou o meu dinheirinho. Então aqui, agora, se eu quiser outra corrida, ó. É 49 minutos pra ter outra corrida. Entendeu? E aqui, galera, ó. Aqui, eles liberaram pra mim equipando o carro, ó. Então eu posso pôr turbina. Eu posso pôr esse aqui. Pistão, escapamento. Eu posso equipar. Sempre, galera, eu vou aqui, ó. Pelo aceleração 017. A potência em cavalo mais 7. E aqui a classificação 4. Então esse aqui, ó. Esse aqui é um bom negócio pra mim pôr. A turbina. Então eu vou equipar ele com a turbina, ó lá. Já coloquei turbina nele. Agora não tem dinheiro mais. Eu tenho pra colocar pneu, ó. Mas o pneu não vira muito. Eu tinha que pôr esse aqui, ó. Tuning. Esse aqui é um bom negócio, ó lá. Ele ganha 4 cavalos de potência. Esse aqui também 4 cavalos de potência. Esse aqui, ó. 5 cavalos de potência o escapamento. Gira brequinho, vira brequinho. 4. E ali vai abaixando. Aqui pra cima, do meio aqui, ó. É os melhores. É os mais caros. E ali pra baixo é os piorzinhos. Aí, muito bom. Viu só? Esse é o primeiro dia. Depois eu tenho que vir aqui e competir mais. Beleza? Esse aqui também abriu hoje, ó. Ah lá. Eu posso escolher aquele Batman lá. Esse cara aqui de óculos. Uma mocinha. Uma barbichinha. Sei lá o que. Um de óculos, ó. Um turbante na cabeça. Olha que barbudo. Uma mulherzinha. Outra mulherzinha. Um barbudo. Olha lá. Olha só. Quem que eu posso escolher, galera? Eu vou escolher esse cara aqui, ó. Olha lá. Eu já ganhei 200. Mil real e quatro caixinhas amarela. Esse aqui é o carrinho que eu posso escolher. Eu vou escolher aqui, ó. Entre esse daqui. Eu vou escolher o Tóquio. O Tóquio aqui. Eu acho por mim. Ele é o meu melhor carrinho. Então eu vou correr com ele. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho 10 tentativas. A primeira é o sozinho. Olha o barulho do Tóquio. Olha, galera. Agora eu tô sozinho. Depois eu tô com aqueles carinha lá que eles podem passar em cima de qualquer lugar. Eu não. Eles não batem. Eu bato. 155 quilômetros por hora. 155 quilômetros por hora. Prontinho. Vamos ver o meu tempo. Olha lá. 1,7.5, galera. Esse é o meu tempo a ser batido. 1,7. Agora eu vou competir com eles. Tudo com o mesmo carrinho. Olha lá. Tudo do Tóquio. É claro que eu tenho que chegar primeiro, né, galera? Pra eu ganhar mais pontos. 1,7. 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 Bati meu próprio tempo galera Era 1.07 Agora eu fiz 1.06.9 E eu ganhei 7 na classificação Muito bom galera Vamos de novo Agora eu fiz 1.07 E eu ganhei 7 na classificação Segundo galera Olha lá Esse cara aí chegou primeiro Olha 1.05 1.07.1 Se eu der uma batida galera Vixe, fica ruim ainda A Mice Vamos lá. Errou. Não pode dizer se não, galera. Mais um. É em terceiro, galera. Viu? Vamos lá. Viu? 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 Vamos lá. Primeiro, galera. Nossa! Você viu que duelo, galera? Muito duelo. Olha lá, eu ganhei. Olha lá. Eu já passei, galera. Olha lá, eu ganhei. 5 Gzinho e 10 mil. Agora ele me dá um carro mais pra frente, ó. Aí, eu posso escolher um desses aqui, ó. Só que eu vou escolher esse aqui. Eu tenho mais quatro gasolininhas, só. Eu escolhi o Steel DM. E aí, eu vou escolher. E aí, eu fiz. E aí, eu não sei. Vamos lá. Em primeiro de novo, galera. Olha lá, eu ganhei, agora aqui diminui. Lá era 7 em primeiro, agora aqui é 6. Vai diminuindo. Já tem que sair meio aqui, meio no gás, para deixar eles um pouquinho para trás aqui. Nem vou tirar o pé aqui, galera. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. É, galera. Segunda. Algum errinho que você faz, dá pepino. Olha lá, 5 só. Só 5, galera. Uma classificação está subindo, tá vendo? 36. Agora para mim ganhar o próximo nível é 70. E aí, vamos lá. Caramba! Quarto lugar. Dá uma batidinha, já era. Mas tá bom. Meio três. Tá faltando só três combustível. Dois depois desse. Tá faltando só três combustível. Tá faltando só três combustível. O que é o singelo? Olha lá. Quatro. Cheguei em terceiro lugar. É, galera. Não é fácil não. Tá faltando só três combustível. Tá faltando só três combustível. É, não deu galera Agora acabou O tanque Essa é a última Se fosse fácil né galera Todo mundo conseguiria Não é fácil não Olha lá o carro em contra mão Eles podem bater Eles podem fazer o que eles querem Prontinho galera Galera espero que vocês tenham gostado Olha eu ganhei 4 dessa aqui Vamos abrir 250 mil reais eu ganhei E eu ganhei uma dessa 1 litro Ae galera Muito bem Hoje vocês foram dar mais uma voltinha com o Paulo Paulo Cardoso Valeu Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa like Curte galera Pra aumentar o canal Valeu Tamo junto Paulo Cardoso na área E aí E aí